Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e iniciamos agora o programa na mira do trader Mercadores da Noite. Quando eu gravo tarde, eu batizei com esse nome. Agora são 23 horas e 33 minutos, dia 10 do 9 de 2022. Fez muito calor aqui em São Paulo durante o dia, depois a noite esfriou. Conforme a previsão do tempo, temos 14 graus e eu desejo... Provavelmente a maioria verá no domingo, né, esse vídeo. Eu desejo um excelente domingo a todos vocês. Eu vou colocar o disparador de e-mail para as 9 horas e aí provavelmente a maioria verá no domingo. Acho que no máximo umas 200 pessoas vão ver entre as 23 e 34 e amanhã de manhã. Então a maioria deve assistir no domingo. Eu desejo um excelente final de semana e amanhã vai ser Corinthians 6 e São Paulo 0. Queridos, sigam a TopTraders no Instagram, TopTraders Underline. Eu faço live 4, 5 vezes por semana. Coloco aqui sempre alguns estudos interessantes, resuminho de pontuação. Acho que vale muito a pena. É um Instagram leve, estritamente educacional, com muito controle de valor. E eu coloquei uma meta de nós chegarmos até 10 mil investidores. Em 10 mil investidores até 23 e 49 de domingo a gente vai conseguir. Faltam 9 seguidores. E é isso aí. Queridos, eu vou começar os trabalhos prestigiando a galera aqui do YouTube. Enquanto eu vos falo, estou tomando uma tônica. Essa tônica da Antártica aqui. Tônica 0, é muito boa. Nós fomos ao cinema hoje assistir Pinóquio. Muito bom o filme. E aí jantamos lá no shopping. Estou tomando uma tônica aqui tranquila. Eu ajudei minha filha nas lições de inglês. E está tudo certo. Maravilha. Então, eu vou aos comentários primeiro. Como o mercado está fechado, não tenho aquele racional do YouTube. Bem tranquila aqui a gravação. Querido amigo João Vinícius. Parabéns pelos acertos. Admiro muito como homem pelo caráter. Honestidade e seriedade. Além da costumeira humildade. Bom João, eu fico realmente emocionado. Muito feliz. Como eu sempre falo, aqui na Top Traders o aluno é a única razão de ser. Nós não temos interesses ocultos. A gente não ganha nenhum tipo de rebate. Debate, comissão, porcentagem, premiação. A Top Traders é totalmente independente. E a humildade acho que é uma característica importante. Porque a prepotência, a arrogância, a autossuficiência, geralmente precede a queda. Eu já estou nessa área da renda variável há muito tempo. Então, a gente vai aprendendo que a humildade é uma qualidade essencial para o nosso sucesso. Só que assim, não adianta, por exemplo, ser humilde e não ser trabalhador, né? Não adianta ser humilde e não ser comprometido. Não adianta ser humilde e não entender que nosso trabalho é de doação. Como profissional, não há como duvidar da sua qualidade por tudo que já fez e faz nessa área tão ardilosa muitas vezes. A palavra é ardilosa mesmo. Você é sempre inteligente e gentil. Eu deixo o meu sincero muito obrigado e um forte abraço, querido. Van Cleis Silva. Boa tarde, professor. Sou admirador do seu trabalho. Continue firme. Continuarei. Eu procuro cuidar, Silva. da minha saúde física e mental. Porque isso é muito importante, né? Desde exercício físico, alimentação, boa leitura, bons hábitos. Desde que eu faço esse trabalho há muito tempo, desde 2007, portanto há 15 anos, eu nunca deixei de gravar, de entregar um conteúdo, de cumprir uma promessa como hoje, né? Eu falei que eu faria uma gravação complementar no final de semana e eu estou gravando. E isso não é nenhum tipo de sacrifício, é uma dádiva, né? Poder trabalhar, entregar alguma coisa de valor para um público tão exigente como é o da Top Trades. A Top Trades é a Fórmula 1 da Bolsa de Valores. Então, para honrar a confiança de pessoas tão especiais quanto vocês, eu tenho que estar em alto nível de consciência, bem preparado. E isso é bom também porque melhora a qualidade das minhas operações e, consequentemente, a minha rentabilidade. É isso, né? Ele falou que na próxima quinta, Corinthians 2, Fluminense 3, negativo. Vai ser Corinthians 3, Fluminense 0. Forte abraço, querido. Eu vou... O pessoal deixou só baixar um pouquinho o volume aqui. Um minutinho. Pessoal, me desculpem aí a ausência. A gente está acompanhando o Rock in Rio aqui. Estava um pouquinho alto e agora está perfeito. Querido, você acredita, Van Cley, que eu estou aqui no imóvel da Elbor nesse momento? Imóvel construído pela Elbor e tal. Onde eu estou agora é o imóvel construído pela Elbor. Bom, eu tenho as minhas preferências. Vou ver se está tudo certo aqui com o som. Tudo certo. A gente tem JHSF, Cury e tem Melnick. Hoje, se você me perguntasse de uma ação ousada, com gráfico, fundamentos interessantes, eu falaria em Elbor. Ela marcou aqui no mês entre junho e julho, ombro, cabeçal, ombro invertido. Ela veio até uma região de resistência, corrigiu forte. Ela tem novamente... Não é um ombro, cabeçal, ombro invertido tão perfeito quanto esse. Mas, enfim... É um esboço de um ombro invertido. E, acima de tudo, tem um fundo, topo fundo. E, acima de 3,10, acionaram o pivô de baixa. Então, eu entendo que tem... Sabe aquela brincadeira que o professor Wagner Caetano faz? Que tem orelha, focinho. Não sei se é pivô de alta. Mas tem orelha, rabo e focinho. E eu utilizaria também, querido, essa LTB como uma referência importante. O que eu enxergo aqui? Uma das máximas da metodologia top traders. A figura mãe e a figura derivada. Eu tenho a figura derivada, um fundo topo fundo, que eu chamo de figura micro. E um fundo topo fundo, que é a figura macro. Então, o pivô de alta menor, se romper 3,10, aciona. E o maior, 3,32. Eu acho fantástico esse setup, esse padrão. Técnica exclusiva do nosso método. Então, eu estou bastante confiante em relação ao provável rompimento desse ativo. Perfeito? César e Sable. Valeu, professor. Eu fiquei sabendo do seu trabalho no canal do Day Holder. Uau, maravilha. Muito obrigado. Espero que a gente honre a sua confiança. Entregue conteúdo que possa te ajudar na tua caminhada na Bolsa de Valores. Querido, bom final de semana para você e para a sua família. E seja sempre muito bem-vindo. Ó, nosso querido amigo Everson Luiz. Se eu não me engano, o Everson Luiz torce para o Internacional, correto? Hoje, seu time foi bem. Seu time está bem. Muito bem coordenado pelo Mano Menezes. Aquele zagueiro mercado, aquele zagueiro, zagueiro, zagueiro mesmo, né? Bom jogador. Ele deixa um boa tarde. Fala-se que ela vinha compra para mim seu trabalho. Estamos juntos. Obrigado aí pela tua presença. Pelo prestígio. E às vezes o pessoal fala para o pessoal, se trabalha demais, precisa descansar. Pessoal, aqui é a faca na caveira. Trabalhei forte hoje. Daí nós fomos... Eu escrevi um e-mail para... A gente tem uma base na Top Trader de quase 100 mil pessoas, né? Eu escrevi o e-mail, que foi hoje à tarde. Muitos devem ter recebido. Daí eu procurei compor da forma mais simples e completa possível, que é um desafio. Deixa eu marcar aqui uma LTB. Aí nós fomos no cinema. Eu voltei e daí troquei os cartuchos da impressora. Minha filha tinha lição tanto do colégio, né? De inglês, como da escola de inglês também. Então, quando é assim, eu que ajudo. Daí nós fizemos juntos. Aí procuramos sobre um vulcão. Aí tinha que escolher um vulcão. Eu escolhi um vulcão havaiano, que é o maior vulcão do mundo. Imprimi. Aí ela guardou já na pastinha. Aí eu falei, agora eu vou abrir uma tônica aqui. Vou gravar o programa. Então, o trabalho, né? Você poder acompanhar... O meu filho, por exemplo, tem 23 anos, né? Meu filho... Eu acompanhava tudo. Reuniões, lições, esporte. Hoje é um homem. Vai fazer um ano. Na verdade, fez um ano agora. Ele tá morando sozinho lá em Santo André. Vai ficar mais na casa da namorada do que a idade dele também. Então, acompanhei tudo. Tenho muito orgulho disso. E a minha filha agora tá em idade escolar. Eu procuro acompanhar tudo também no inglês, no colégio, na dança. E... Isso é um grande prazer, né? É uma grande idade. Vai o trabalho também. Nos honra, nos enobrece. E pra mim é um prazer. Eu tenho muita energia. Tenho 43 anos. Não me sinto muito bem. E quando eu termino os trabalhos, a energia se renova. E eu fico muito feliz em poder colaborar. Então, por exemplo, a gente pega a Klabin. É sempre aquela história que eu procuro ser transparente e verdadeiro com vocês. Não é minha preferência. Não é minha preferência. A minha preferência é a Honey 3. Inclusive, ela faz parte de uma das nossas carteiras e tal, que é a Irani. Eu tenho dois amigos que trabalham no Irani. E eu tinha adiantado pra vocês... Não é um padrão que eu gosto muito, mas quem gosta muito é o Thiago Bizi, né? Cup and Handle. É uma alta lenta. Ativo pra bater renda fixa. Mas se você me perguntar agora qual que está mais interessante nesse momento... É a Klabin. Porque ela corrigiu. Tem uma ligação muito forte com a China. Fez um Arami de fundo. Então, é uma situação amplamente favorável à compra. Arami na veia. Certo? Nosso querido João Vinícius comenta ali... Bom final de semana, querido Wagner. A você também. Amanhã nós vamos almoçar na casa da minha madrinha. Que é de verdade a minha segunda mãe. Muito bom. Ficou muito... Sempre volto com a minha energia muito boa. Quando a gente passa... Amanhã a gente vai almoçar. Vai assistir o jogo lá. Então, vai ser um ótimo domingo. Eu desejo o mesmo a todos vocês, queridos. Aí ele pergunta ali... Essa receita de 114 no diário se rompida vai ser decisiva para uma autoexpressiva. Uma pequena reversão. Eu acho que o ponto-chave... O primeiro deles é a máxima do dia 5 a 114, 050. Então, você está correto. E depois a região logo abaixo 116. Perfeito? Forte abraço. Que Deus guia a todos nós, caríssimo. Olha o meu amigo Carlos Prado aí. Vejo também o oco invertido em tube, certo? Mestre, apenas para complementar, seus vídeos são uma aula para mim. Eu fico muito honrado, muito feliz. Muito, muito, muito feliz mesmo. Eu não vou fazer todos os ativos fixos de novo, porque eu fiz no vídeo anterior, né? Ó, os ativos fixos estão aqui. Mas eu vou fazer em tube, porque o nosso amigo pediu. Tube... Tem sim. Excelente observação. Muito inteligente. Parabéns. Então, nós temos aqui, ó, um ombro. Aí a gente vai marcar aqui um outro ombro. E só respondendo, pessoal, eu recebi umas cinco perguntas. O pessoal me perguntando se esse cenário aqui do Instagram é chroma key. Eu acho que mais de cinco. Só ontem eu recebi umas cinco. Eu estava vendo agora também, quando eu saí do cinema. É engraçado. A galera perguntou. Olha o meu amigo ali, o Rafael Augusto Rafa Trader. Camarada da maior qualidade. Está lá nos Estados Unidos. Faz uns stories legais lá. O Rafa Trader. O pessoal perguntando se esse cenário é chroma key. Não, tem uma área aqui no prédio. Tem muita área verde aqui. E tem umas lâmpadas de solo. Fiquei esse efeito. Mas não é chroma key, não. Alguém comentou alguma coisa aqui no Instagram. Ó, o Clodoaldo. Nosso querido amigo também. Falando te vejo no 130K. Vale acordando. Genial. Um abraço aqui ao Camargo também. A toda a galera. Pessoal, muita gente boa. No dia encontrei... O Roberto ali no Itaim. Tinha ido na... Numa clínica ali. A gente vai ficando velho. Tem que se cuidar, né? O Onesco aí me cumprimentou. Foi super gentil. Esse contato... É que eu não tenho ido ao estádio. Mas cada vez que eu ia ao estádio, eram cinco, seis alunos. Ia comer o sanduíche ali. Encontrava aluno. Ia... Até pra assistir o jogo. Era um prazer. A gente conversava. Meu filho tava sempre junto. Então, YouTube tá corretíssimo o seu estudo. Eu acho que esse gap é de fuga. Tem um pequeno mastro bandeira. E acima de 27, 23 pivô de alta. Corretíssimo. Parabéns pela sagacidade. Marco Gastão. Boa tarde, professor. Poder analisar a Amy Glue. Deus te abençoe. Grande abraço. Que Deus abençoe a todos nós. Os alunos maravilhosos como vocês são a nossa razão de ser. Sempre me passo uma energia muito positiva. Isso... Pra quem tem na sua essência a característica de um verdadeiro professor, a evolução do aluno é o maior prêmio, é o maior presente. E a galera me fala, Pô, professor, você tem que fazer parceria com corretora. Tem que começar a pegar comissão por abertura de conta, corretagem e hipnagia. Fala, olha, enquanto eu tiver recursos aqui pra seguir dessa forma independente, né, pra mim o importante é o aluno em si, né. Então eu já tive várias propostas. Briguei com o InfoMoney porque eu não queria esse tipo de formato. Os caras me ferraram lá, me tiraram do ar, tentaram me queimar porque eles queriam montar uma baia pra mim lá como agente autônomo pra ganhar corretagem. Eu falei que esse não era o intuito e foi um pau do caramba. Eles me tiraram do ar e depois me... Então eu brigo pra poder exercer um trabalho limpo e puro, né, na essência. Olha, o caso de Amy Glue é assim. A minha preferência... As minhas preferências são Gemat, em primeiro lugar, eu tenho o ativo com peso 2. Eu entendo que nós acertamos, né, em ter um peso 2 em Gemat. Ela tem um potencial muito grande, é uma empresa simplesmente fantástica, né. Quando ela chegar a 9 reais, eu vou pensar em realizar lucro. Digamos que 9 reais é um alvo pro ativo pra nós. E a minha segunda opção é LJQQ3, que são as lojas Quero Quero. Então se eu te falar que hoje eu acho que Gemat é uma boa pra entrar, eu não acho. Porque ela tá esticada. Mas aí se você pegar Quero Quero, que é a minha segunda opção, via Amy Glue, que são... Elas estão praticamente empatadas ali em terceiro e quarto lugar. E você olhar a Merck, sendo bem sincero, eu prefiro ser verdadeiro. E às vezes o aluno fala, caramba, né, o professor tá indo contra o meu racional, do que falar pra agradar. Então hoje, o pior gráfico é de Magazine Luiza. É o pior gráfico, por quê? É um ativo que ele tá longe do fundo. Ele tá brigando... Tudo bem, né, é um ponto positivo, respeitou a média. Mas vai ter que ter grana aqui pra trazer esse preço. Não é que seja uma situação ruim, pessoal. Digamos que é a menos favorável. Então, por exemplo, hoje, além de Magazine Luiza, a minha terceira opção no momento, ela já seria a Mer. Porque a Mer, ela teve troca na sua diretoria. A Mer tá mais perto do fundo. Tem uma barra forte, que é uma Robuzu. A Mer tem uma barra forte, me agrada muito. Aí a minha quarta opção no momento seria a Via, o que não significa que Magazine Luiza é uma opção ruim. Só tô falando por prioridade. Aqui você teve um pullback de uma LTB. Essa LTA, eu acho que não se aplica. Quer dizer, tem toda a ideia aqui de uma cunha de baixa, mas não é ruim. Mas hoje, segunda opção. Gemate, eu não acho uma boa entrada no momento. Tá esticada, mas a minha opção seria... Terceira opção, uma briga boa entre a Mer e a Via. A minha última opção seria Magazine Luiza. Mas eu acho uma boa também. Mas sendo o verdadeiro, que eu acho que é o mais importante. Nosso querido amigo Carlos Prado, ele pergunta o seguinte. Mestre, gap no gráfico de 30 minutos também são... Ele quer dizer se tem aquele padrão do IMA, do Farol? Sim, todos os tempos gráficos. Começou a caminhar na direção do gap. Então, o racional tá corretíssimo. Parabéns pela pergunta, porque ela é bastante importante. Solange Reis, professor, bom dia. Por favor, ela pede RAPT e MGLU. MGLU eu já fiz, né? No semanal e mensal, a MGLU parece ser o famoso algo novo. Então, vamos ver no semanal e no mensal. A MGLU é a mais popular, né? Isso daí não tem dúvida, né? Tem toda aquela mística de multiplicação de capital. Então, não tem a dúvida que a MGLU é... Por isso que a GMAT subiu mais, porque ela tá fora do radar. Não atrai tantos vendedores. Olha, o algo novo no mensal, mês passado houve, né? Porque subiu 65%. Lembra que eu falei que ia ter a ação subindo 30%, 40%, 60% em agosto? Aconteceu, vários ativos. Então, é o algo novo, sim. Rompeu a média de 5%, boa observação. E no gráfico semanal, ainda não. Um rompimento das médias aqui, mas nada. No mensal já chama mais atenção. Perfeito? Aí, a nossa amiga Solange, ela pede RAPT 4. Eu falei sobre a RAPT numa live na sexta, na quinta, não me lembro ao certo. Eu faço tantas, hein? E a RAPT 4 me chama atenção por causa da China. Duas coisas me chamam atenção, né? Primeiros fundamentos, reabertura chinesa, tal. A própria economia aqui no Brasil, né? Que tem um crescimento de PIB acima do esperado. Ela tem um 3 rios no semanal. Isso chama bastante atenção. E ela tá no fundo dos fundos, né? Então, é um ativo que você compra mega descontado. Uma motivação gráfica, além da licença da média, pra compra. Você tem aqui a mínima do martelo, a 9,27. Ela fechou acima do 9,27. E tem uma pinça de fundo. E um fundo duplo e cumpriu a simetria em A. Então, tem alguns motivos pra uma compra. Perfeito? O Carlos Prado tá comentando que eu errei na Sul-Americana. Na verdade, eu falei que Sul-Americana, é. Eu falei que ia ser a Teste Goianiense Independente Del Valle. Mas o Independente Del Valle vai ganhar do São Paulo, afinal. Final da Libertadores vai dar Atlético. Brasileiro, primeiro Corinthians, segundo Palmeiras, terceiro Flamengo. E na Copa do Brasil, vai ser Corinthians e Flamengo a final. A primeira final, Corinthians 3, Flamengo 0. E aí, o segundo jogo, Corinthians 4, Flamengo 0. Um desses sete gols vai ser do Cássio. Não sei exatamente qual. Podem me cobrar depois. Aí, o Carlos tentou fazer a inscrição. Deu erro, mas eu acho que depois normalizou, né? Eu testei o link. O link tava ok. Então, acho que é muita gente fazendo a inscrição. O que acontece, pessoal? O negócio lá do Trade Certeiro, que a gente vai abrir um cartão bônus de dia 19 do 9, só tem 200 cartões. Então, assim, você quer ter um mês a mais, mil reais de desconto, e quer poder passar um dia comigo, almoçar com o professor, tem que se inscrever. O link tá na bio aqui do Instagram. Aí, eu procuro ser o mais direto e reto com o aluno. Uma relação olho no olho, digamos assim. Porque, assim, o link tá na bio do Instagram. Então, muita gente se inscreve por aqui. Ah, eu preciso assistir a live na quinta? Assiste se você quiser. Vai ter um concurso pra poder ganhar uma imersão. Eu vou abrir carteira secreta, falar qual vai ser a minha esposa que eu vou comprar no dia 16. Mas é claro que dia 16 eu vou falar, mas eu vou revelar na live do dia 15. Agora, se você só quer o cartão bônus, você não precisa ver a live. Você se inscreve no Trade Certeiro. É um evento que tem uma aula dia 15 e abertura do carrinho na segunda. Qual que é a vantagem de comprar o cartão bônus? Além de você ter um desconto quando a imersão for lançada em outubro, você vai ter três meses no grupo em vez de dois. A galera que se inscrever em outubro, sem o cartão bônus, serão dois meses. E a galera que se inscrever no cartão bônus vai poder passar um dia comigo. Vai ter o sorteio, três vagas e almoçar com o professor. E são só 200 cartões bônus. Então, assim, a gente tem uma lista muito grande. A gente comentou o seguinte. O cartão bônus é só um dia de lançamento. Não é que nesses lançamentos que a gente vê por aí, que são 15 dias, o carrinho não fecha nunca. Eu vou abrir de manhã no dia 19 e fechar 23,49. Só que são 200 cartões bônus. Quer dizer, não vai ficar aberto o carrinho até 23,49. Logo que abrir, já vai preencher. Então, na hora que bater o e-mail, já compra o cartão bônus e vida que segue. É como se você estivesse fazendo uma pré-inscrição para a imersão e vai ter vários benefícios por esse motivo. Eu quero ver quem está comprometido mesmo. Legal. Então, deu erro, mas depois funcionou. É muita gente se inscrevendo, com certeza. Hoje, na hora que eu mandei aquele e-mail à tarde, na hora que o e-mail bateu, se inscreveram 300 pessoas. Aí você fala para o professor, mas de repente vai ter aí 2, 3 mil pessoas e se você vai abrir 200 cartões bônus, pessoal, quem chega primeiro bebe água limpa. Na hora que o e-mail bateu na segunda, se inscreve. E é isso. É a vida. É uma pré-inscrição. É que nem quando você tem um pré-lançamento de um filme, de um produto, não tem para todo mundo. E depois, em outubro, você vai poder fazer a matrícula. Só que você vai pagar mais caro. Você vai... Não vai ter 3 meses, mas vai ter 2, que é um bom período também. Não vai concorrer a passar um dia comigo, enfim. Então, bateu o e-mail segunda, dia 19, vai lá, cai para dentro e vida que segue. Ah, nosso querido amigo perguntou o Carlos se tem um oco na Petro. Petro 4, vamos ver aqui. Se tem um oco aqui na Petro 4. Minha tônica está boa. Tem mesmo, ó. Ombro, cabeça a ombro. Genial. A neckline está... Aí que está, né? Alguns eu vou considerar a neckline aqui no 31 e 82, alguns aqui embaixo. Eu considero aqui, ó. É o ponto mais batido, né? Então, precisa perder 38 e 82. Mas não perder por 3 centavos. Perder de vez, mas aí já vai ter suporte de novo a 30 e 48. Mas bem observado e tem um gap, né? Se começar a subir, romper... É... 32 e 78, gap diária. Se começar a descer... E o minério está repicando... O petróleo está repicando. Vamos ver o petróleo. Vamos dar uma geral aqui nessas bolsas internacionais que a gente não fez. Então... A bolsa de Xangai tem uma configuração interessante. Ela aparentemente vai romper essa LTB e subir, né? Rompeu as máximas recentes. Nós temos a bolsa do Japão. Esse padrão aqui é um BB abandonar de fundo. Cheio de gap, né? Então tem espaço para subir, eu acredito. O minério, ele tem realmente um sinal de fundo importante. Isso é bom para Valhos e Minas, Gerdau, Goal, Semin. A simetria remete a 106,90. Deve buscar já na segunda e terça-feira. Se romper, projeta 113,30. Esse movimento do petróleo, ele parece que vai trazer, por exemplo, o petróleo Brent, que a gente tem aí na tela. Passa a ideia que vai trazer até a média nos 96, né? E no caso do WTI, algo perto aqui de 89, 90 dólares. Então isso abre espaço para... Olha, tem uma linha de retorno. Deixa eu traçar esse negócio direito aqui. É, não é uma linha exatamente perfeita aqui, mas é... Enfim. Né? Títulos americanos de 10 anos. Tem sinal de topo, acho que... Não é que vai mergulhar, mas pode sim encostar na média aqui na próxima semana. Só que eu estava lendo de novo uma reportagem, né? Que diz que a relação entre os títulos americanos, principalmente de 10 anos, e a Bolsa pode ter mudado. A gente pode ter títulos para cima com Bolsa em alta também. Tem essa possibilidade, né? Com o aumento de juros. Porque o mercado está começando a interpretar que o aumento de juros, ele está diretamente relacionado a controle de inflação, né? De forma responsável e equilibrada. Isso abre espaço para ter aumento de juros em 0,75 no dia 21. Eu estou começando a mudar a minha cabeça. Continuo entendendo que não vai ter Selic residual de 0,25 subindo juros a 14% no Brasil. Mas pode sim ter um aumento de juros de 0,75 nos Estados Unidos. Ó, índice Nasdaq. Excelente aqui, ó. A gente adiantou desde esse primeiro dia, através do Reader lá no Telegram. Tem uma simetria que fala em 12,655, então a tendência deve ser de alta no curto prazo. O S&P também montou fundo sobre uma linha de tendência de alta. Houve um rompimento falso do 3,903, rompimento de eixo de W a 4,018. Temos o Dow Jones também, ó. Rompimento falso de uma LTA. Montou fundo, rompeu o eixo do W a 32,027. No mínimo deve buscar aqui 33,364, então deve ter uma semana autista. Pra vocês terem uma ideia, muita gente falava, pô, mas tem uma tendência de baixa. Os vendedores estão no comando lá fora. Onde? Subiu simplesmente 2,66 ao Dow Jones na semana. Às vezes as pessoas leem, elas criam, viessem a olhar os números. O S&P, 3,65. O índice NASA, 4,14. Onde tem viagem de baixa no curtíssimo prazo? A gente pegou essa inflexão, essa virada pelo Reader ali no Telegram, no dia que aconteceu. Você se lembra que eu falei do VIX, que aqui é 27, 27,50 era a venda. Que provavelmente daria pra vender a 27, 27 e pouco pra zerar a 21, 22 dólares. É isso, ó. Vai caminhar aqui pra esse patamar de 21,67. A gente tem o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Rompimento falso, 23,29. 23,99. Acionamento do topo duplo a 21,91. Mira no curto prazo, 20,24. Isso retroalimenta a ideia de queda pro mercado, que é ultra short. É inversamente proporcional ao supermercado vezes 2 negociado nos Estados Unidos. Aí nós temos o IWZ, né? Então, assim, pô, nós acertamos cravado esse fundo. Quando ele tocou essa região, ó. Então, ó, veja só. Quando eu coloquei o estudo do IWZ no feriado, ó, tava 29,94. Tocando aqui, ó, vejam só que interessante. Tava tocando a linha de retorno, fechando o gap. Rompimento falso desse fundo. Dei uma explicação bem detalhada sobre o IWZ, porque a nossa função principal é educar. Como eu sempre digo, a operação é momento, o aprendizado é perene, ele é pra sempre. E fundo, né? Deve buscar 34 aqui nos próximos dias. Ó, vamos olhar só a semanal aqui, que é o que mais interessa. Por exemplo, Bolsa do Reino Unido. Ó, Bolsa do Reino Unido, alta de 0,99, sombra inferior, fechamento próximo da máxima. Temos um ombro. Cabeça, ombro invertido na Bolsa do Reino Unido. Eurostock 50, ó. Padrão do avião. O JP Castelões tá sempre com a gente. Uma vez a gente tava falando sobre uma ação do setor de aluguel de automóveis, né? Eu identifiquei esse padrão, mandei pra ele. É um querido amigo, tá comigo há muito tempo. Ó, ombro. Cabeça, ombro invertido. Eurostock 50. A gente tem o semanal da Bolsa de Paris, ó. Ombro. Cabeça, ombro invertido. Alta de 0,73. Quer dizer, tem oco invertido, ó, nas bolsas na Europa. Ó, Reino Unido tem ombro, cabeça, ombro invertido. Eurostock 50, tem ombro, cabeça, ombro invertido. Bolsa de Paris, ombro, cabeça, ombro invertido. Ó, o índice DAX na Alemanha. Minha história na Bolsa começou em Frankfurt, na Alemanha, ó. Duas sombras inferiores. Alta de 0,29 na semana. Quer dizer, segurou o ímpeto vendedor. Ombro, cabeça, ombro invertido no diário. Aí, e rompeu um pivô de alta ao deixar para trás 13,051. Fantástico. A simetria fala em... É o padrão do foguete, né? A simetria fala em 13,375 no curto. Mas deve romper e buscar 14 mil pontos dentro do mês de fevereiro e de setembro. Nós temos o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Não está forte, de fato. A gente sabe disso. O Brasil que tem um melhor momento, né? Tem um padrão penetrante. Mas a barra de cesta, ela é animadora. Aí nós teremos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. O ponto-chave é esse topo anterior aqui, a 109,294. Só se perder a mínima aqui, aí pode esticar até 107,588. Aí, nesse caso, pode favorecer a queda do dólar. Nós estamos vendidos. Aí teremos o Ibovespa em dólares. Um sinal fantástico, né? Eu marquei aqui o ombro-cabeçom invertido. O Arami. Uma barra elefante. Uma Robuzu, enfim. O Rompeu, mesmo que de leve o pivô de alta, 21,812. Na verdade, não, né? Fechou 28,04. Mas está prestes a romper, enfim. Deve ter um tiro curto até 22,585 aqui no curto prazo. Aí o Bova 11 dá a ideia aqui de um ombro-cabeçom invertido. Pivô de alta, 108,69. Aí o Ibovespa, ombro-cabeçom invertido. Pivô de alta, 112,671. E a gente tem o mini índice. Ombro-cabeçom invertido. Pivô de alta, 114,050. E aí a briga mesmo vai ser aqui, né? 115,670. 115,810. 115,850. É um topo triplo, digamos assim. É. No intraday vai ter um topo triplo, né? No diário é uma região de resistência. Só que assim, pessoal. Quando rompe uma barreira forte como essa, ela se torna suporte à inversão de polaridade da análise técnica. E depois o forte, 116,455. Alvo para a semana, 116,445. Pô, professor, você acha que semana que vem busca os 116,500 pontos? Sim. A gente pode esticar até os 117. Eu acho que vai romper os 116,445. A questão é se rompe e volta ou se rompe e consolida. Se consolidar e a porrada para cima. Aí nós temos o dólar. Um topo mais baixo do que o anterior. Acionou na perda de 5,8,6. Então, mira a região de 5 reais aí para os próximos 6, 7 pregões. Não vou dizer que vai bater 5 semana que vem. Mas vai se aproximar na outra busca. E aí a gente tem o DI1F25. Baixa também. Perdeu aqui 11640. Na verdade, não perdeu por muito pouco, mas encostou. Tem um candle com massa. Aqui abaixo de 11640, pivô de baixa. Aí nós temos o milho. O milho parece aqui um processo de acumulação para explodir. E o Bitcoin dando sinal de vida. Fez a barra elefante. Está trabalhando na parte alta dessa barra. Para quem não tem conta e exchange, ficam como alternativa o bit H11. Parece um gap de fuga. E nós temos o hash 11. Também parece um gap de fuga. Aí nós temos aqui o nosso queridíssimo Mário Weber. Me acompanha há muito tempo. Sempre muito atencioso. Apoia a gente na chuva e no sol. O que diz ali meu querido amigo Mário? Grande mestre, bom dia. Com todo o respeito que me merece. Mas eu acho que FLMG11 vai bater o top histórico dia 29 do próximo mês. Pode analisar esse ativo? Claro. Com o maior prazer, querido. Posso sim, sem dúvida nenhuma. Tomar um gole da tônica aqui. Pessoal, pô, o professor está gravando meia-noite e dez. Pessoal, vou longe ainda. Estou preparando a live de quinta. Não tem que só fazer as coisas. Tem que fazer bem feito, né? FLMG11. Será que é FLGM11? É. Será que é esse? Acho que não, né? FLMG11. Não. FLGM11. Bom, aqui eu não achei. Deixa eu ver se eu acho lá no... No cartezinho, então. Deixa eu ver aqui. FLMG11. Vamos ver. FLMG11. Vou tentar FLGM11. Senão, de repente, você vê o... FLGM. FLMG. Olha, eu não achei. Depois, se você puder ver e me passar o código de novo, eu faço com o maior prazer. Tá bom? Deixa eu só tentar colocar aqui no Google. De repente, ele corrige. O Google é muito esperto. O Google, às vezes, você está pensando no negócio, ele... Será que é FLMA11? Bom, depois você vem e me passa aí, querido, que eu faço com o maior prazer. Tá bom? Grande abraço a você e toda a sua família. Nosso querido amigo que está sempre junto conosco. Então, pessoal, eu não vou fazer os ativos fixos aqui, porque eu já fiz. Tá? Também não vou fazer a carteira desafios, porque eu já fiz. O que é que eu vou fazer? Vou fazer... Fazer carteira ouro. Fazer carteira ouro. Que é uma das carteiras públicas, né? Correto? Né? Porque aqui eu... Os ativos fixos eu já fiz. Não fica um vídeo muito longo também. Então, eu vou fazer a... Vou fazer a ouro, tudo bem? Maravilha! Semin! Deu sinal de vida. Semin! Respeitou uma linha de retorno. Fundo duplo. Aciona o W a 3,74. Joga o preço acima dos 4 reais. Deve ocorrer. Grandene! Ativo fantástico. Melhor opção do setor calçadista. Tem potencial para buscar 9 reais no mês de setembro. Topos e fundos ascendentes. Claro que o ponto alto, 7,92, onde acionará um pivô se romper. Tem esse gap aqui entre os dias 6 e 7 de julho. Esse gap deve apreender o preço como imã, aquele nosso padrão do farol. Aí, querido, o JHSF é champanhe. Todas as vezes que eu operei esse ativo, ela trouxe um retorno muito bom. A gente operou algumas vezes, desafios, negociação pública, carteira fechada. Deu uma ação para 10 reais para outubro, na minha visão. É uma das ações que nem passa pela minha cabeça realizar lucro. Nem passa. Fantástico, fantástico. Arrompeu 7,19. Ainda é uma ação que, apesar de esticada, vale a pena entrar. Lojas Quero Quero, eu comentei. Já tem Natura, que é uma das minhas apostas. Tem aqui o padrão da alavanca no semanal. Ela só passa a confiança acima de 19 e 28, mas eu acho que pode ocorrer. É uma ação que eu penso que ainda vale a pena insistir. Eu falava muito do JHSF. Eu falava para vocês de Porto Belo. Então, por exemplo, Natura tem toda a pinta que vai romper essa região. Uma outra ação que se assemelha muito à Natura é Pets. Talvez alguns podem falar, pô, o professor é teimoso insistir em Natura, insistir em Pets. Só que ela tem o Arami, tem um triângulo, está sob no meu LTA. Pô, não valeu a pena esperar Porto Belo, né? Que eu falava que era champanhe também. É, Porto Belo é ativo para bater R$14,00 agora nesse mês de setembro. Né, uma outra ação que eu insisti muito também foi em Rail, ó. Rompeu o triângulo, foi embora. Ó, tem espaço para R$22,00, R$23,00. Essa daqui valeu a pena esperar também. Então, às vezes você tem que ter paciência, né? O caso da Honey também que eu expliquei. E Sambi, hoje junto com o Bepat, que são as melhores opções entre os bancos grandes. Ela tem uma mega acumulação, tem potencial explosivo, a ombro, o cabeção, ombro invertido. Agora, tem uma ação que ela não nos dá uma resposta satisfatória. Então, ela é candidata nos próximos dias a ser trocada, né? Porque ela... Eu acho que hoje, não que Sanepar seja uma empresa ruim. Tem um W aqui, um fundo duplo. Mas, talvez, a gente tenha ações com maior potencial. Então, ela tem tudo para ser trocada segunda, de repente, na terça-feira. Queridos, está entregue para os mercadores da noite que estudarem ainda nessa madrugada. Um grande abraço. Eu vou mandar o e-mail só às 9 da manhã. Né, e aí eu vou replicar lá no Telegram às 9 da manhã também. 9, 9 e pouco. Então, vai ficar mais para quem estiver ligado no YouTube mesmo. Aí, amanhã, eu replico nos grupos de Telegram e vai para o e-mail umas 9, 9 e pouco. Então, um grande abraço a todos. Está entregue. Prometi que vai fazer uma nova gravação. Está feito na mira do trader Mercadores da Noite. Amanhã, Corinthians 6, São Paulo 0. Quem tem interesse na imersão 14, dá uma olhadinha aqui nesse link. Vai estar na descrição do vídeo também. Ou se não, fala tudo sobre o evento do dia 15 e sobre o lançamento do cartão bônus. No dia 19. Eu acho que vale a pena olhar. Porque quem tem interesse vai ter uma proposta irresistível. Qual que é o primeiro passo? Se inscrever. Você pode ver a live ou não na quinta. Vai ter concurso para ganhar imersão. Carteiras secretas abertas. Eu vou falar da minha próxima esposa no dia 16. Um ativo que eu vou fazer um all-in. Uma entrada forte. Mas aí, eu só quero o cartão bônus. Ok. Se inscreve. Espera dia 19. Vai cair lá na tua caixa. Você compra e cai para dentro. Um grande abraço, pessoal. Valeu. E aí, eu vou fazer um ativo que 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 eu vou fazer.